Desde a meia-noite, a Proteção Civil registrou cerca de 1.500 ocorrências devido ao mau tempo. Os distritos de Lisboa, Santarém, Évora, Porto Alegre e Setúbal foram os mais afetados. No último balanço, o comandante André Fernandes alertou que ao longo das próximas horas vai manter-se a chuva forte e persistente com vento. Nesta altura, 16 distritos de Portugal continental estão sob a alerta laranja. Do briefing com o IPMA, há pouco, do Centro de Coordenação Operacional Nacional, destaca-se aquilo que é a manutenção da precipitação forte e persistente ao longo do dia de hoje e madrugada a dia amanhã, havendo condições favoráveis à ocorrência de trovoada, em particular para hoje também e para amanhã, e destaca-se aquilo que é o vento para o dia de hoje, com a possibilidade de ocorrência de fenómenos com alguma complexidade ou fenómenos extremos de vento durante o dia de hoje, não são descartáveis de acontecer. E também aquilo que tem a ver com a agitação, o aumento da agitação marítima, com ondas de sudoeste de 4 a 5 metros, como situação evolutiva, aquilo que nós apelamos à população é que esteja atento às recomendações. E, acima de tudo, como eu já referi, verificar se têm mesmo que se deslocar. Se são deslocações que são inadiáveis, enfim, têm que as preparar. Se não, mantenham-se em casa, entanto é este o conselho que nós damos e a recomendação. Mas, acima de tudo, mantenham-se atentas à situação que é evolutiva e que a qualquer momento pode ser um pouco mais ou menos gravosa, mas não vamos baixar a guarda, estamos no terreno, estamos a trabalhar e apelamos a todos também que há uma serenidade nesta situação.